Me diga uma coisa, o que é que você cortaria no final de alguns romances? Eu sou péssimo leitor de romances, entendeu? Eu tenho dificuldade em ler prosa, porque eu sou elétrico e aquilo vai ficando... O que é que você cortaria no final de um grande poeta? Se é um grande poema, nada. Um grande poema, às vezes, é feito de um momento mais alto, de um momento mais baixo. Tá bom, eu vou resolver pra você isso. É que eu li numa entrevista sua que você disse assim, o que é que você cortaria no final de um livro? Você disse, todos aqueles que dizem que ainda há esperança. Pois é, não há esperança, não é? Eu tava lendo outro dia Cioran, porque eu sempre me achei pessimista, né? Aí fui ver um dos aforismos dele, ele dizia assim, escreve bem não aquele que é pessimista, aquele que é decepcionado. Então, eu acho que eu me descobri mais como um decepcionado, como um apaixonado pelo mundo, pela vida, mas decepcionado pelo estado das coisas, do que um pessimista. Então, eu acho assim, todos aqueles, eu até corrijo agora aquela coisa, digo assim, eu mudaria o final de todos os livros que sejam otimistas ou que sejam pessimistas.